Música Vamos com a escalação na categoria sub-10 do Colégio Santa Joana 1 no gol Guilherme 4, Neto 5, André 8, Juan 10, Danilo 9, Araújo 7, José 6, Vinícius 13, Duda 2, Henrique 3, Antônio 11, Inácio 12, Fábio Time do técnico Ed Carlos Escalação do Colégio CVI categoria sub-10 Goleiro 1, Otávio 11, Wilke 4, Lohan 66, Henry 9, William 64, Leib 6, Renato 53, Luiz Eduardo 21, Iago Time do técnico Carmelo Música Música Danilo, camisa número 10 do Colégio Santa Joana Danilo Danilo, hoje é final Como é que está aí o coração para marcar gols? Está bem o coração, né? A gente espera uma vitória, mas a gente perder é futebol Foi o que o treinador pediu para você fazer hoje aí dentro da quadra? Ah, as instruções que ele manda também, eles mandaram a gente fazer gol para a gente ganhar O Wilke é camisa número 11, capitão da equipe do CVI O Wilke, capitão, é aquele cara que comanda os amigos dentro da quadra O que é que você vai pedir para os seus amigos fazer hoje aqui? Vou pedir para eles ter raça, jogar por vontade, sabe? Para não ter medo, que isso daqui é o final, uma brincadeira para a gente E essa faixa aí representa muito para você, né? Sim Antônio, camisa número 3, goleiro da equipe do Santa Joana Antônio, se o professor colocar você ali no gol, o que é que você vai fazer? Vou aproveitar os minutos que eu tenho para defender ali e fazer tudo que eu tenho Você vai fechar o gol, né? Está preparado para a final? Estou Otávio, camisa número 1, goleiro da equipe do CVI Otávio, se sua equipe precisar de você, você vai fechar o gol, né? É, tomara que o jogo seja bom, só isso que eu tenho a dizer O que é que você vai fazer? Me conta o segredo O que é que você vai fazer para fechar esse gol? Tentar defender, trazer bola Essa luva aí? Ela é de campo, mas eu agarro como função nela Para proteger suas mãos, né? É Guilherme, camisa número 1, goleiro da equipe do Santa Joana Guilherme, está preparado para fechar o gol? Sim Foi o que o professor pediu para você fazer? Para fechar o gol, não deixar ninguém fazer o gol E essas luvas aí? É para ajudar a agarrar Boa sorte, viu? Obrigada Luiz Eduardo, camisa número 53 da equipe do CVI Luiz Eduardo, está preparado para o jogo? Sim, estou O que é que você vai fazer aí dentro da quadra? Tentar fazer gol Se a bola chegar nos seus pés? Fazer gol, rapaz É assim que faz Gabriel, camisa número 9 da equipe do Santa Joana Gabriel, você joga ali como fixo Não pode deixar a bola passar, né rapaz? É, sim, a gente tem que fazer todo um planejamento para a bola não passar Aí todo mundo defendendo, ajudando o time normalmente Mas eu fico mais aqui, não subo muito não Prefiro ficar aqui Você prefere ficar aqui que é para poder você não deixar essa bola entrar de jeito nenhum? É, isso Eu gosto muito de ficar na zaga O empate é do Colégio Santa Joana Joga pelo empate, categoria sub-10 Bola rolando da Liga Norte de Futsal Bola fica lá com o time do CVI Coloca na frente, que velocidade Chegando o time do CVI Bola na frente Foi o Lohan que tomou a velocidade Fica a bola com o time do Santa Joana Recebe, perdeu a bola Recuperação Lá vem o time do CVI O Henry tentou A bola espirrada Voltou, brigou Ainda pela bola ali No comando de ataque O Wilker Está com ela O Wilker No meio de dois Foi desarmado Fica para Juan Adiantou demais, Juan A bola saiu em lateral Para o time do CVI Na cobrança do Lohan Lohan O chute do Wilker Pega bem o goleirão Guilherme Guilherme solta na frente Que boa bola lá Procurando o Danilo Proteção lá do Lohan Do Wilker E a bola saiu em Tiro de meta Tiro de meta para o goleiro Otávio Otávio solta curtinho Vem para receber O Lohan Com calma Categoria Lohan Boa bola Olha o Wilker Dominou Para cima da marcação Adiantou demais o Wilker Caiu É tiro de meta Marcação do Neto A bola fica com o goleiro Guilherme Na frente Lá procurando o ataque Do Danilo Proteção lá do Henry A bola saiu Henry com a 66 Vai cobrar a lateral Curtinha lá para o William William para o Henry Henry pintou primeiro Tocou para o Wilker Wilker está com ela Perdeu Sobrou Olha o Santa Joana Junte Pega o goleiro Otávio Danilo teve a chance Do gol A bola fica lá Com categoria No campeonato Para o Lohan Lohan está com ela Toca atrás Lá para o Wilker Wilker Na frente Corta a defesa Sobrou Lá vai Danilo Danilo Fez a finta Lohan tirou Sobrou Ainda Danilo Tocou para o Juan Perdeu a bola Recuperação no ataque Tirou Voltou a bola Lohan Caiu o Lohan Não houve nada Disse o árbitro A bola fica Com o Colégio Santa Joana Bola na frente Danilo Bateu Espalma O goleiro Otávio André vai cobrar Esse canteio André No placar Ele comemora muito Garoto O garoto Danilo No passe Do André 1x0 Vai ao Delírio Os familiares Aqui na quadra Do Santa Emília Bola na frente Para fora 1x0 E o Santa Joana Joga pelo empate Sai na frente Lá vai Juan Juan traz Para Neto Neto Tocou Autor do gol Lá vai Danilo Danilo para André Foi desarmado Ganhou o Wilker O Wilker Vai para cima do Neto Passa no primeiro Invade Vai marcar Atirou Golaço Gol Levanta também A galera Torcidas Familiares Do time Do CV E golaço Do Wilker Que golaço Do garoto Wilker 1x1 Jogo muito bom Até gol teria Categoria sub-10 1x1 Danilo Fez para o Santa Joana O Wilker Empatou O jogo é bom No começo Lá vai Lohan Para saber do Danilo Lohan com ela Fez a finta Da direita Para a esquerda Habilidoso Lohan Tocou André Corta Coloca a bola Para a lateral Vai cobrar o time Do CVI Lohan Fez a finta no primeiro Encostou Boa bola Olha o Henry Corta a defesa Sobeu com o Danilo Não pegou A bola saiu Em lateral Vai cobrar Lohan Camisa 21 Entrou O Iago No time do CVI Henry bate Olha Lohan Bateu Cabeçada Espalma O goleiro Guilherme Vibra muito Na cabeçada Lá do Wilker Que vibração Do pequenininho Guilherme Que defesa Vai cobrar Escanteio Olha o chute Desvia Na marcação Do Juan No chute Do Wilker Ela sai para o escanteio De novo Escanteio Para o time do CVI Lohan Na cobrança Do escanteio 1x1 É o placar Olha o Wilker Bateu E o Guilherme Ficou com ela O goleirão Lá vai Guilherme Lança para o ataque Ficou a bola Com o Lohan Perdeu O Juan recupera Lohan Lohan Ganhou Bate para fora No chute Juan contra Lohan Lohan ganhou a melhor E bateu para fora Tiro de meta Já bate André André deixou de lado Para Neto Neto para Juan Juan para Neto O pivô do time Fica lá atrás Toca na frente A bola inspirada Passou ali pelo André Proteção Do Iago E a bola sai Lateral Já cobra o time Do CVI Lá vai André Tira a defesa Sobra a bola Com o Danilo Danilo para Juan Juan na frente Para André Corta O Henri O Henri cortou Na hora Esse que eu tenho cobrado Danilo trava No lance O Wilker E vibrou muito Agora o Wilker Olha Neto Neto para Juan Juan Para André André lá atrás Para o goleiro Guilherme Guilherme dá um chute Para frente O Juan vai tentar pegar A bola sai É só tiro de meta Para a cobrança do Otávio Goleiro do CVI Vai cobrar o Otávio Cobra A bola vai no peito Lá do André André Para Juan Juan Para Danilo Danilo está com o autor do gol Faz a finta Está de costa Faz o pivô Perdeu Ganha a bola Iago Iago domina Adiantou demais Neto ganha Lá vai Neto Neto Para André Foi travado pelo Lohan São sete minutos e meio André Bateu Otávio Bota para escanteio Goleirão do time do CVI Escanteio na cobrança do André Tem Neto atrás André Para Neto Neto Para André Bateu A bola explodiu No marcador E sai para a lateral Posse de bola Para a equipe do Santa Joana André na cobrança Agora André André bate para Danilo Danilo para André Bate por cima Da meta do goleiro Otávio Tiro de meta Otávio solta a curtinha Para Lohan Juan na marcação Passou do Juan Lá vai Lohan Por baixo o André Joga a bola para a lateral Marcação do Danilo Tocou atrás Para o Wilker Bateu para o gol Espalma Mas ela bateu ali Bateu na tabela Antes de chegar No goleiro Guilherme Mas rapaz Pegou no bico da tabela Aqui de basquete Quase sai O segundo gol Vai combater lateral O time do Santa Joana Toca atrás lá Para o Neto Neto para Danilo Foi com muita força A bola saiu para a lateral Posse de bola Para a equipe do CVI Um a um ao placar Vai cobrar o Wilker Tem atrás Para receber o Iago Iago domina A marcação do Danilo Volta para o Wilker Pisa na bola o Wilker Danilo a marcá-lo Danilo ganha a bola Recupera o Danilo Para André Foi travado Bate a bola Por último no Danilo Lateral para a equipe Do CVI Jogo nervoso Chama atenção de novo Lá do Wilker Wilker para o Iago Iago Juan Por baixo Coloca para a lateral Posse de bola Para o CVI Tocou Para o Wilker Wilker Atrás para o Lohan Lohan domina Volta para o Wilker Marcação do Juan Colocou na frente A bola saiu Bateu por último No jogador Wilker É lateral É posse de bola Para a equipe Do Santa Joana Na cobrança lá do Juan Juan com o Neto Neto domina No campo defensivo Olhou para frente Bateu direto para o gol Otávio fica com ela Otávio já solta ali No meio Para Iago Iago domina de costas André chegou E tirou Botou a bola para a lateral Vai cobrar O Iago Atrás para Lohan Lohan contra Danilo Ele solta a bola Bola para o Iago Iago para Lohan Danilo travou E colocou a bola Para a lateral Lateral vai cobrar Lá o Wilker Wilker atleta para Lohan Lohan chuta para a frente A bola chegou para Henry Henry dominou Para cima da marcação Henry ganhou Na travada Também ganhou Do André Vai levando Ganhou O que é isso? Guilherme salva Ele foi ganhando Na travada De um De dois De três Quase que o Henry marca Bola na frente Lá do goleiro Otávio A bola sai É só tiro de meta Tiro de meta Para Guilherme Guilherme solta Lá para André André domina Pisa na bola Está de costas O Henry Vem a marcá-lo Falta do Henry Falta do Henry Henry fez falta Já cobra lá André André solta a bola Para Neto Neto para Juan Henry na marcação Henry vai ganhar Ganhou Recuperou O Wilker Bateu Espalma Guilherme Que defesa bonita Lateral vai cobrar O time Do CVI Demora um pouco Reversão Demorou demais O jogador do CVI Lateral para a equipe Foi o camisa 9 Que demorou demais O William Já bate Já bate Lá vem Danilo Fez o pivô Danilo Bateu para o gol Otávio Segura Otávio está com ela Solta rapidinho Para Henry Henry voltou Foi travado Voltou para André André passou do primeiro Henry Bateu para a lateral Lateral na cobrança Do André André para Neto Corta Lohan A bola sai em lateral Vai cobrar Juan 12 minutos Finalzinho no primeiro tempo Lá vai Neto Domina Neto Vira o jogo lá Para receber André André está com ela Dois a marcar Tocou mal Botou Henry Henry domina Tem do lado lá O William Tem também O Wilker Atrás Perdeu Lohan O gol do Danilo Gol Danilo de novo Para o Santa Joana O Lohan Acaba perdendo a bola Danilo O robô Bola dele fez Dois a um No placar Quando acaba Primeiro tempo Dois gols Do artilheiro Do jogo Danilo Santa Joana Na frente Alessandra Santos As reportagens Luan Camisa número 8 Da equipe do Santa Joana Luan O jogo está pegado Nesse primeiro tempo É mas Vamos partir para cima É isso que o professor quer Santa Joana Marcou dois gols E ainda pode marcar mais Com certeza Lohan Camisa número 4 Da equipe do CVI Lohan Um a um Nesse primeiro tempo Você está tentando Marcar seu gol O jogo está muito apertado Os caras não querem voltar Para marcar E ficar difícil O que tem que se fazer Lohan Para furar O bloqueio Do outro time Marcar Fechar o meio E gol Só isso Se a bola Cair nos seus pés Aí é gol Pode ter certeza André Gabriel Camisa número 5 Da equipe do Santa Joana André Que jogão Nesse primeiro tempo O segundo tempo Promete né Aham O professor Conversou o que Ali com vocês Ele conversou Que Duda vai entrar No meu lugar Porque tinha jogadas Que não dava certo E por que Essas jogadas Não estavam dando certo Porque As bolas Que estavam dando Para mim Ali não dava Porque vinha dois Em cima de mim Quando eu dava A bola Acabava Saindo fraca William Camisa número 9 Da equipe do CVI William 1x1 Nesse primeiro tempo O que foi que O professor Conversou ali Com vocês É Porque A gente Marcação Não pode tocar Aqui atrás Porque senão A gente leva O gol Ele pediu Para vocês Fechar aqui atrás Aham Se a bola Cair nos seus pés Chutar né Chutar em gol É Tá preparado Para marcar um gol Tô Duda Camisa número 13 Da equipe do Santa Joana Guga Você joga Entre os meninos Não sente dificuldade Não Nenhuma O professor pediu Para você fazer O que ali Ajudar o time A bater mais em gol Para a gente Levar essa vitória Para casa O que é que o Santa Joana Tem que fazer Para levantar essa taça Bater mais em gol Tocar Certo Que a gente vai levantar Essa taça Começa o segundo tempo Olha o Neto Chutou Otávio Ficou com ela Últimos 13 minutos Para acabar o jogo 2 a 1 Santa Joana Lá vem o Wilker Girou Bateu Espalma Guilherme Que defesa Do garoto Guilherme E ele disse Eu estou aqui Com a mão no peito Lá vem Que defesaça Do Guilherme Tira a zaga Do time do Santa Joana Coloca a bola Para a lateral O chute bonito Do Wilker A defesa mais bonita Da do Guilherme Wilker Guilherme Segura Dá um chute Para frente A bola bate Na malha superior E sai lateral Para a equipe do CVI Que personalidade Do garoto Do goleiro É o Guilherme A bola fica com o Lohan Lohan atrás Para o Wilker Wilker para o Lohan Travou Sobrou com o Lohan Fintou Olha lá Juan por baixo Coloca para esse canteio Esse canteio para o CVI Vai para cima 2 a 1 Santa Joana O empate é do colégio Santa Joana Tem que virar o CVI Lá vai Lohan Para o Wilker Bateu cruzado Sobrou Olha o Henry Não domina Henry Pegou fora da área O goleiro O goleiro Otávio Vacilou o goleirão Do CVI É falta Para o Santa Joana Vai cobrar falta Lohan Tem atrás Lá para a cobrana Do Neto Cobrou para Neto O Wilker já estava em cima Sobra com o Duda Duda está com ela Vai Duda Passou bem Foi travada A bola saiu É posse de bola Para o colégio Santa Joana Na cobrança Na cobrança Da Duda Tem atrás Aqui O Neto Neto bateu Danilo Subiu Passou do Danilo Sai para tiro de meta Na cobrança Do goleiro Otávio Otávio Bateu Tiro de meta Solta para Henry Henry está com ela Está no campo defensivo Henry Adiantou demais Saiu com o bole Tudo Henry Lateral para Duda Cobrar Duda Atrás para Neto Neto Para Danilo Passou a bola O Danilo Fica com o Otávio Otávio O goleirão do CVI Solta Forte Demais A bola vai para tiro de meta Para o time Do Santa Joana É a Liga Norte de Futsal Cobertura exclusiva Do seu Arena Esportes O canal dos craques Lá vai Juan Soltou mal Henry ganhou Corta Duda Cortou no meio do caminho Ali foi o André Travou o Danilo Para cima do Wilker Falta do Danilo Parado o jogo Falta Vai cobrar Lohan Lohan para o Wilker Bateu Espalma Guilherme De novo Para esse canteio E vibra muito O goleiro Guilherme Vai batendo Esse canteio Lohan Tem atrás O Wilker Tocou para ele O Wilker Bateu A bola já tinha saído No toque do Wilker Lateral Para o Colégio Santa Joana Na cobrança Na cobrança lá do Juan Juan para André Aliás Esse é o Neto Neto está com ela Solta a bola Para Danilo Fez o pivô Para Juan Boa boa A rua não domina Passa a bola do Juan Lateral para o CVI Vai cobrar Henry Henry para Lohan Lohan para o Wilker De costa Fez o giro Para cima lá do Neto Lá vai o Wilker Bateu Espalma Guilherme Está defendendo tudo O goleirão do Santa Joana Henry vai bater o lateral Henry para o Wilker Bateu cruzado Tirou Neto Sobrou O chute do Iago Para fora Tiro de meta Para o time do Santa Joana Goleiro Guilherme Na cobrança Guilherme Solta a bola Para o camisa 11 Do time do Santa Joana Bola para a Duda Saiu Camisa 11 É Inácio Inácio no jogo Lateral para Lohan Lá na quadra No campo defensivo Lohan Para o Wilker Wilker para a elevação Passa do Iago Fica a bola com o Neto Neto contra Henry Henry ganhou Mas a bola bateu Para o último nele Batendo o Henry É lateral Vai cobrar a Duda Duda Solta para Neto Neto na zaga Bate contra a marcação Do Iago Sai Lateral de novo Para o colégio Santa Joana Doisão no placar Duda Para Neto Neto para Duda Lá vai Duda Solta a bola Para Danilo Foi travado Duda tocou na frente Sobrou para Lohan Lohan no meio da quadra Falta do Danilo Falta do Danilo Para cima do Lohan Santa Joana Joga pelo empate Olha o Wilker Bateu mal Wilker Por cima da meta De Guilherme Tiro de meta Guilherme vai bater Tiro de meta Bate para frente Para Danilo Passa do Danilo Lohan protege Danilo ainda toca A bola vai para fora Tiro de meta Para o time Do CVI Lá vai Otávio Solta para o Wilker Fez o pivô Bate contra a marcação Do Neto Fica com Duda Duda perdeu Wilker recupera Duda Nele ganhou a bola Duda Sobrou Lohan Bateu Espalma Guilherme Ele cai em todas Vai em todas Salva todas O goleiro Guilherme Pega muito É o destaque Do time Do Santa Joana Fora o Danilo Que fez dois gols Olha a bola tocada Olha o Lohan Bate na marcação Bate no Neto A bola sai lateral Henri Para Lohan Foi travado Sobrou Lohan Bate na marcação Lá do Inácio A bola sai para a lateral É posse de bola Para o CVI Vai para cima O CVI Perde por dois a um O título Ficando com o Santa Joana Henri para Lohan Bate na marcação Sobrou Ganhou ali o Danilo Por baixo Lohan bota para a lateral Posse de bola Vai cobrar Inácio Inácio atrás Olha o chute Otávio soltou Corta para a lateral O chute do Neto Chegou lá para cima Do Danilo O árbitro pediu Calma Na jogada lá O Otávio contra O Danilo Vai cobrar a lateral A Duda Duda atrás Inácio Bateu Otávio Fica com ela Otávio Joga para frente Com muita força Otávio Tiro de meta Para o time do Colégio Santa Joana Sete minutos Já passamos da metade Desse segundo tempo Dois a um Para o Colégio Santa Joana Lá vai Inácio Inácio Coneto Colocou para o Danilo Faz o pivô Corta o Lohan Bate a bola No Danilo A lateral Para o time do CVI Na cobrança lateral Henry O Henry bateu ali Para Lohan Bola batou na zaga Henry na cobrança Para Lohan Bate para fora Lohan Tiro de meta A bola está com o paredão Lá o Guilherme Solta para Inácio Inácio Para Lohan Falta do Danilo Para cima do Lohan Vai cobrar falta Tempo técnico pedido Por Carmelo Jogo parado Vai bater falta Lohan O CVI Vai para cima Tem que virar o jogo Para conquistar o título É a Liga Norte de Futsal Aqui direto da quadra Do Santa Emília Em Jardim Atlântico Olinda E Arena Esportes Nessa aí Vai cobrar falta Lohan Bateu A bola vai para tiro de meta Vai cobrar Guilherme Toca a bola ali Para Inácio Marcação Ganhou Corta Neto Opa Neto entrou com tudo Travou ali Com camisa 53 Luiz Eduardo Sentiu Luiz Eduardo Sentiu também o Neto Jogo parado Falta para o time do Santa Joana Vai o Neto Bate para frente Proteção do Lohan Pega goleiro Otávio Otávio solta rapidamente Luiz Eduardo Tocou na bola Chegando a bola Lá para Wilker chegou por baixo O Neto coloca a bola para a lateral Vai cobrar o Wilker Atrás para Lohan Saiu a bola Saiu a bola Lateral Para a equipe do Santa Joana Vai cobrar a lateral Já cobra Corta Neto Ela não vai em direção lá do Danilo Sai para a lateral Proteção do Lohan Já cobrou lá o Iago Iago para Lohan Lohan para o Wilker Fez o pivô O Wilker Passou o pé sobre a bola Tirou as agas Sobrou com o Wilker ainda Ganhou Vai bater para o gol Para fora O Wilker quis fazer sozinho a jogada E acabou soltando a bola para fora Tiro de meta Guilherme bate Procurando lá o Danilo Chegou o Lohan Tocou Se antecipou e tocou A mão na bola E é falta Para o time do Colégio Santa Joana Vai ser autorizado o Danilo Dois na barreira Correu o Danilo Bateu Por cima da meta de Otávio E sai para tiro de meta Chutaço lá do Danilo Vai Otávio Bate o tiro de meta Procurando o Wilker Fez o pivô Para cima do Neto Puxou de lado Bateu Espalma Guilherme O paredão Não passa nada Só passou aquela No primeiro tempo do Wilker Mas o resto O Guilherme vai salvando tudo Bota para a lateral o Danilo É o Guilherme Salvando lá atrás E o Danilo fazendo os dois gols do título O Danilo e o Guilherme Vai fechando tudo O Danilo fez dois gols E o Guilherme salvou os gols Do time do CVI Lateral vai cobrar Lohan Lohan para o Wilker Bateu na marcação Sobrou Corta Inácio Ficou contra-ataque Inácio Tocou mal Tira o azaga Errado Sobrou Lá vai Olha Danilo Cara quer marcar Otávio salvou Sobrou Inácio Fintou Perdeu a bola Inácio Ganha a bola Leib Leib entrou Olha o chute do Danilo Otávio Pega Otávio chuta Para o campo de ataque Guilherme Fica com ela Doze minutos e meio Vai acabar o jogo O Santa Joana Vai se sagrar campeão A bola fica com o José José perdeu Sobrou Falta de José Para cima Lá do Wilker Lá vai o Wilker Vai cobrar falta Bateu Gol 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 Aço do Wilker Empata o jogo O goleiro Guilherme Ainda tocou Mas ela entrou Dois a dois Tem jogo Até o final É emoção Pegou Otávio Dois a dois O título é do Santa Joana Coloca na frente Tocou Olha o Wilker Falta Para o Santa Joana Mas rapaz Esse gol do Wilker levantou a galera Aqui a torcida viu Familiares, amigos, é bonita Final do Sub-10 em tempo técnico Vai ser iniciado o jogo Minutos finais 2x2 dramático o jogo 2 gols de Danilo 2 gols de Wilker 2 para o Colégio Santa Joana, 2 para o Colégio O título está ficando com o Santa Joana ainda Rolou de lado, lá vai o time do Santa Joana Que fina, bonita Pegou o goleiro Que fina, linda Acabou o jogo O Colégio Santa Joana é campeão Da categoria Sub-10 Da Liga Norte de Futsal Festa do Colégio Santa Joana Num jogaço de Futsal 2 gols de Danilo 2 gols de Wilker Alessandra Santos Na comemoração do Colégio Santa Joana Inácio Inácio, camisa número 11 da equipe do Santa Joana Inácio, que jogão Santa Joana jogou pelo empate Vocês conseguiram segurar o resultado até o fim Foi parabéns Foi, a gente conseguiu segurar até o fim A gente veio conquistando tudo e a gente não podia desistir nessa hora A gente conseguiu de tanto lutar Renato, camisa número 6 da equipe do CVI Renato foi um jogaço, né? Sua equipe foi lá também, conseguiu empatar o jogo Mas, infelizmente, não saiu daqui vitoriosa hoje, né? É O que aconteceu com o CVI? A gente perdeu Mas a gente está no campeonato Mas o importante é participar, né? É E o vice-campeonato também é bom, né Renato? É E você vai oferecer a medalha a quem? Meu pai Qual é o nome do seu pai? Vitágonos Como? Vitágonos Manda um beijo para ele ali na câmera José, camisa número 7 da equipe do Santa Joana José, que jogaço até o fim O Santa Joana conseguiu segurar o resultado, não foi? Parabéns A gente venceu, trabalhou muita bola e conseguiu dar mão no CVI Foi que o professor conversou com vocês ali que deu tudo certo no jogo Foi Como é que ele conversou com vocês? Ele conversou que era para a gente tocar a bola e para chutar em gol Parabéns, viu? Obrigado Danilo, você marcou os dois gols aí que garantiu o título da sua equipe Parabéns, rapaz Obrigada Você hoje chegou inspirado, não foi? Foi sempre assim, mas a equipe toda me ajudou, não só foi eu Você vibra muito quando marca os gols, né Danilo? Sim Parabéns, viu? Obrigada Neto, camisa número 4 da equipe do Santa Joana Neto, parabéns pelo título, está feliz com a conquista? Sim, muito feliz Foi muito bom o jogo e a gente conseguiu essa vitória Santa Joana lutou muito, né Neto, para poder levantar essa taça, né? E a gente nunca foi campeão nessa Liga Norte Então parabéns Obrigada Henrique, camisa número 2 do Colégio Santa Joana Henrique, está feliz com o título? Muito, eu posso não ter jogado, mas eu estou feliz, vencendo, perdendo, estou feliz Por causa que a gente ralou muito para chegar até aqui E você oferece essa medalha aí a quem? A quem você oferece essa medalha? Para todo mundo que eu conheço, obrigado, para as pessoas que me ajudaram a treinar, minha mãe, meu pai Parabéns, viu? Muito obrigada Fábio, camisa número 12 da equipe do Santa Joana Fábio, parabéns pelo título, está feliz? Estou, estou muito feliz Por exemplo, eu não pude ajudar o time, mas eu vi tudo de perto E aí, quando está de fora, a situação é mais complicada, né? É E vocês treinam muito para chegar a uma final como essa? Sim, todo sábado tem treino às 9 horas A gente treina de 9 às 10 A gente treina muito duro para chegar aqui e ser campeão Parabéns, viu? Obrigada Ed Carlos, organizador da Liga de Futsal Norte Ed Carlos, chega ao final hoje, né? A sua competição, a certeza do sucesso, né? É, graças a Deus conseguimos terminar com chave de ouro Com o apoio da Arena Esporte também É o primeiro ano que a gente faz com esse trabalho Fechado desse jeito que a gente fez Com ótima premiação, ótima arbitragem Com a equipe de filmagem, graças a Deus é tudo certo A tendência é o ano que vem só aumentar a competição Ed Carlos, qual é a mensagem que você deixa para as equipes participantes? Olha, é uma mensagem que eu acho que já até virou provérbio, né? É que o esporte é o que muda tudo Muda a personalidade, tira meninas de maus caminhos E é isso, né? Dentro do esporte a gente pode mudar muitas coisas Mudar o mundo com isso, né? Ed Carlos, o Arena Esportes agradece pelo espaço Que você abriu hoje aqui para a gente fazer essa grande cobertura Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu agradeço a vocês É campeão, é campeão, é campeão Calma a porta E aí